Música Bem, hoje nós vamos mostrar a Floricultura Viveiro com a presença do engenheiro florestal Paulo André Quilin que é o proprietário da Floricultura e nada melhor que falar num assunto assim na entrada da primavera que a gente gosta muito da natureza de trazer assim aquela... sair um pouco de dentro de casa e também curtir o jardim então Paulo, é muito importante pra nós mostrar no nosso programa o que que tu tens de bonito aqui na Floricultura Viveiro a gente quer saber as técnicas que você usa assim, com esse conhecimento todo que você tem sobre as plantas e a natureza então, assim, fala pra nós um pouco o que que as pessoas podem utilizar nas suas residências agora nessa época tão bonita da primavera Bem, Luciane, o seguinte agora com a entrada da primavera, com esse período aí que as pessoas começam a usar mais o jardim começa também a preocupação das pessoas de cuidarem mais das áreas externas o pessoal começa a aproveitar mais as suas áreas então é um período assim onde as plantas começam a crescer exigindo um cuidado maior com manutenção é um período propício pra adubações pra recuperação dos jardins do estresse ocasionado pelo inverno esse inverno foi muito forte a gente teve muita chuva frio e agora vem um calor assim de repente isso prejudica também a natureza não, realmente assim esse inverno foi muito mais rigoroso do que os últimos invernos que nós tivemos as plantas sentem mais mas essa mudança de temperatura vem a beneficiar as plantas porque elas precisam do calor precisam da luz pra se desenvolver o que elas precisam também é uma compensação pra poder desenvolver ou seja uma boa adubação dos seus jardins que agora com o calor começa a se tornar propício que plantas a gente que você aconselha assim que as pessoas agora plantem no seu jardim por exemplo as flores árvores o que você sugere pra esse momento? bem essa é uma época assim como primavera lembra flor eu gosto muito de usar nessa época flores de estação uma planta também que se usa muito essa época a azaleia que está florida então é uma planta que lembra muito esse período a gente anda pelas ruas anda pelos jardins e vê as azaleias floridas então é uma planta que eu uso muito essa época agora bem eu tenho visto as orquídeas nas árvores também as pessoas que tem essa orquídea durante anos e agora elas estão florindo também e pé amarelo e pé roxo então são plantas muito bonitas em toda a cidade agora a gente pode ver exatamente e o bonito assim que aqui na viveira o Paulo ele tem diversas plantas ele também cultiva outras plantas ele tem uma chácara que um dia nós vamos mostrar em algum programa também né Paulo e lá ele possui diversas árvores também né sim lá na chácara nós produzimos plantas ornamentais né com mais ênfase a arbustos e palmeiras ornamentais mas produzimos também alguma coisa de flores e árvores ornamentais também aqui na floricultura o Paulo também ele tem pedras cascas de árvore vasos cachepôs mudinhas mas o que que mais Paulo tu tens aqui tu também faz o jardim se a pessoa de contrato arquiteto decorador ou o próprio cliente você pode fazer o jardim dar uma renovada né sim nós temos equipe especializada para tanto montar um jardim reformar um jardim e também fazer a manutenção desse jardim né hoje a nossa empresa trabalha com contratos de manutenção com empresas com condomínios residenciais e em residências unifamiliares Música Música